Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2021 da FAMERP. Eu vou fazer agora a questão número 16 da prova discursiva. A questão diz assim, a missão espacial norte-americana a Marte utiliza paraquedas no procedimento de pouso e transportará um pequeno helicóptero que será usado para sobrevoar a superfície do planeta. Letra A. Para auxiliar a reduzir a velocidade da nave durante o procedimento de pouso na superfície de Marte, os paraquedas deverão ser abertos quando a nave de massa aproximadamente 2.500 kg estiver a uma velocidade de 144 km por hora. Calcule a energia cinética da nave em joules no momento da abertura dos paraquedas. A letra A é tranquila, porque, olha só, ele quer a energia cinética, certo? Em joules. Então, eu sei que a energia cinética é massa velocidade ao quadrado sobre 2. O único cuidado que eu tenho que ter aqui é que a velocidade não pode ser em km por hora. Ela tem que ser em metros por segundo. Então, eu tenho que lembrar que, para passar de km por hora para metros por segundo, eu tenho que dividir. Dividir por quanto? Por 3,6. Então, eu sei que 144 divididos por 3,6, isso vai me dar 40 metros por segundo. Então, aqui vai ficar assim, ó. Energia cinética vai ser igual à massa, que é de 2.500 kg, vezes 40, divididos por 2, 40 ao quadrado, certo? Então, a energia cinética vai ser igual a 2.500, vezes 1.600, divididos por 2. Fazendo essa conta aí, eu posso simplificar o 1.600 por 2, aqui vai dar 800. 800 vezes 2.500, eu posso colocar os quatro zeros, né? Os dois zeros daqui com os dois zeros daqui. Agora, 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 2, 16, com 4, 20. Então, a gente vai transformar esse número todo aí para notação científica. A notação científica é um número entre 1 e 9, vezes uma potência de 10. Então, vai ficar 2 vezes 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, vezes 10⁶ joules. Essa é a energia cinética da análise, beleza? Letra B. Considere que o helicóptero utilizado pela missão possui 1,8 kg de massa e que o raio e a massa de Marte são aproximadamente e respectivamente iguais à metade e a um décimo do raio e a massa da Terra, cuja aceleração gravitacional na superfície é de 10 m por segundo ao quadrado. Calcule a energia potencial gravitacional do helicóptero em joules e em relação à superfície de Marte quando ele estiver voando a 5 metros acima da superfície. Então, nessa questão aí, a primeira parte que ele está pedindo, ele quer a energia potencial gravitacional do helicóptero em relação à superfície de Marte quando ele estiver a 5 metros de altura. Então, a gente pode pensar assim. Se essa nave tivesse a 5 metros de altura na Terra, a gente poderia fazer isso aqui, olha só. Aqui está a superfície da Terra, e esse helicóptero, vamos botar ele aqui. Ele está voando aqui. Então, eu sei que essa altura é 5 metros. Quais as forças que estariam atuando nele nesse momento? Bom, a gente vai ter o peso, e como ele está presente na próxima superfície da Terra, a gente vai ter a força gravitacional. Nessas situações, já que ele está voando, então, a gente pode considerar o helicóptero parado, voando aqui parado, ele estacionou, mas ele está voando, a gente pode dizer o seguinte, que nessa situação o peso é igual à força gravitacional. Peso a gente sabe que é mg. E força gravitacional, g, massa da Terra, massa do helicóptero, divididos pela distância entre eles ao quadrado. Então, eu posso dizer que o m eu corto com m, e eu sei que a gravidade superficial da Terra pode ser dada como g, massa da Terra, pela distância ao quadrado. Beleza? Então, a gente pode reservar isso aqui. Agora, o que está acontecendo lá em Marte em relação à Terra? Vamos fazer essa comparação. O que a gente sabe? A gente sabe que a gravidade em Marte sobre a gravidade terrestre vai ser igual a quê? A gravidade terrestre eu tenho aqui. Vai ser gzão, massa da Terra, divididos pelo raio da Terra ao quadrado. Por que você está falando isso, Bola? Porque quando o problema está falando sobre Marte, ele vai falar em relação ao raio e à massa de Marte em relação à Terra. Então, o que eu vou pensar? Se gravidade, como a gente calculou aqui, é igual a gzão, massa do planeta, sobre a distância ao quadrado, ou o raio desse planeta ao quadrado, a gente pode pensar da seguinte maneira. Constante gravitacional, massa de Marte, raio de Marte ao quadrado. Resolvendo isso aqui, a gente sabe que isso aqui é uma fração divididas por outra fração. Então, vai ficar assim. Veja bem. Aí, se eu pegar e organizar essa relação que eu encontrei, eu posso dizer que a minha relação vai ser assim. Gravidade de Marte em relação à gravidade da Terra pode ser massa de Marte sobre massa da Terra vezes raio da Terra sobre raio de Marte ao quadrado, porque os dois estão ao quadrado. Então, eu posso botar essa relação. Aí, eu tenho que voltar lá no meu problema. Olha essa frase aqui. Ele bota assim. A gente tem que lembrar que o raio e a massa de Marte são aproximadamente e respectivamente iguais a... Olha só. Ele falou que a massa de Marte é um décimo e o raio é a metade. Ele fez uma frase intrucada aqui para te induzir ao erro. Ele disse assim. O raio e a massa de Marte são aproximada e respectivamente iguais a metade e a um décimo do raio e da massa da Terra. Então, quando você lê isso, o que dá a entender é que um décimo é o raio da Terra, mas não é. Um décimo é a massa, o raio é a metade. Cuidado com isso. Então, o que eu sei? Que o raio de Marte é igual ao raio da Terra pela metade e a massa de Marte é a massa da Terra divididos por 10. Beleza? Então, vamos pegar a ideia aqui. Esse cara vai ficar assim. de Marte em relação à gravidade da Terra vai ser 4, porque 2 vezes 2, 4, divididos por 10. Então, agora eu posso determinar a gravidade de Marte, que é 4 décimos da gravidade da Terra. Só que o problema disse que a gravidade da Terra é de 10. Então, a gente pode fazer o seguinte, olha só. dizer que a gravidade de Marte vai ser 4 décimos vezes gravidade da Terra, que é 10. Simplifica, simplifica. Então, a gravidade de Marte é 4 metros por segundo ao quadrado. Agora sim, eu vou calcular a energia potencial gravitacional do helicóptero em relação à altura de 5 metros lá em Marte. Então, vai ficar assim, energia potencial não é igual a MGH, então, a energia potencial vai ser a massa desse helicóptero é 1,8, como está aqui. Então, vai ficar 1,8 vezes a gravidade em Marte que a gente descobriu que é 4, vezes a altura que é 5 metros. Então, eu sei que a energia potencial vai ser 5 vezes 4, 20, 20 vezes 1,8 vai dar 36 joules. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.